A igreja falando de bioética faz tanto sentido quanto o casal Nardone falando de pediatria. O Papa visitou o Brasil, muita merda foi dita sobre o assunto aborto e quem participou da Jornada Mundial da Juventude ganhou um fetinho de brinquedo. E junto com esse fetinho, um manual de bioética, um assunto no qual qualquer sacerdote católico deveria costurar a bo... Digo, pensar duas vezes antes de falar no assunto. Aliás, Jornada Mundial da Juventude é um nome bem católico, não é mesmo? Podia chamar Jornada Mundial da Pedofilia, eu acho que fica melhor. Muita besteira foi dita, inclusive sobre o Projeto de Lei nº 3 de 2013, que pretende viabilizar tratamento preferencial para vítimas de estupro. Foi dito, inclusive, que a lei legaliza o aborto no país. O Projeto de Lei em questão não legaliza o aborto. Infelizmente, de maneira democrática e generalizada como deveria ser. Dentro dos preceitos científicos do que seria um aborto e não um infanticídio intrauterino. A lei trata de tratamento preferencial a vítimas de estupro em hospitais públicos, incluindo a distribuição de pílulas do dia seguinte. Coisas que funcionam na hora da dor, tipo pílulas, não hóstias. Se bem que para seguidor do Olavo de Carvalho, a Pepsi Cola já é uma forma de legalização do aborto, enfim. Eu não quero entrar no mérito da bioética. Eu já dei uma olhada no tal manual e posso afirmar com 99,9% de certeza que o papel higiênico usado pelo Conde vem com menos merda do que o que vem impresso naquele maldito documento. Também não vou entrar no mérito biológico do que seria de fato um aborto. Só gostaria de lembrar que um chiclete mascado se parece mais com um feto em prazo de aborto do que aquele bonequinho humanoide distribuído no evento. Aliás, eu vou deixar um vídeo do Yuri Greco que eu acho que é mais adequado para se falar sobre o assunto. Biólogo falando sobre biologia vale mais do que padre falando sobre reprodução. A menos que seja reprodução com crianças, aí é diferente. Aliás, seria legal aí se os youtubers, biólogos e profissionais de saúde se manifestassem em relação ao documento que está disponível na internet. Mas o assunto que eu queria puxar é outro. Eu andei me deparando com alguns dados sobre aborto no Facebook e gostaria de comentar aqui com vocês. Primeiro porque informações advindas do Facebook merecem um pouco de cuidado. E eu chequei as fontes desse dado. Os dados são da Pesquisa Nacional do Aborto de 2010 e eu gostaria de confrontar com o censo do mesmo ano. Muito provavelmente existem dados mais recentes sobre o assunto. Mas eu escolhi esses dois para não ficar uma comparação tão anacrônica. Se existe alguma coisa na qual a proibição do aborto é muito competente, é em inviabilizar pesquisas. A lei cria um problema desnecessário e tira da gente a possibilidade de descobrir o tamanho do problema de fato. As pessoas se sentem compelidas a mentir durante as pesquisas. Mesmo quando o método de coleta de dados assegura o seu anonimato. Mudando-se a técnica de coleta, como por exemplo, entre a entrevista e o questionário anônimo colocado em uma urna, pode-se dobrar a quantidade de mulheres que assumiram fazer o aborto, como demonstra o artigo Aborto no Brasil, uma pesquisa domiciliar com técnica de urna, da antropóloga Débora Diniz e do sociólogo Marcelo Medeiros. Por isso, vamos nos concentrar nos dados entre as mulheres que assumiram fazer o aborto, e não em uma proporção geral. Segundo a Pesquisa Nacional do Aborto de 2010, entre mulheres de 18 e 39 anos de idade, 66% são católicas, para uma população de 64,6% de católicos, segundo o censo do mesmo ano. 25% das mulheres que fizeram aborto eram evangélicas, no universo onde 22,2% dos brasileiros são evangélicos. Ou seja, 91% das mulheres que fizeram aborto eram cristãs. Isso quer dizer que a religião não influencia em nada. Praticamente 0% de influência na decisão de uma mulher fazer aborto. Aliás, eu acho que se a religião não influencia em nada na questão do aborto, em muito ajuda na hipocrisia. Eu conheci, quando adolescente, vários casos de meninas que eram influenciadas pelo próprio namorado a abortar. Porque, sei lá, o casalzinho era muito católico, seria um grande escândalo na paróquia. Não foi um caso, nem dois, nem três. Aliás, aqueles grupinhos jovens, tipo, Persegue-me, ou Jornada Nacional da Juventude. Eu acho que essa Jornada Nacional da Juventude vai dar uma elevada no índice de natalidade. De aborto também. Mas a forte influência política dos grupos religiosos legitima a clandestinidade do aborto. Ou seja, quando o assunto é aborto, a religião só serve para reprimir, julgar, hospitalizar e matar. Uma coisa que me chamou a atenção, que é muito bem frisada pelo artigo dos doutores que eu citei, da UNB, é que o grau de escolaridade apresenta uma certa proporção inversa em relação à ocorrência de abortos. Outro também é que a maioria das mulheres que abortam não correspondem àquele estereótipo de adolescente inconsequente e perdido no baile funk. Muito pelo contrário. Entre as mulheres que abortaram, 64% são casadas e 81% delas teriam filhos. Isso casa com o depoimento do doutor Drauzio Varela, no Roda Viva de 2011, se eu não me engano a data. Que não somente o acesso a métodos contraceptivos, como também a procedimentos de esterilização, é tudo tão precário e tão cheio de tabu religioso, que acaba colaborando não somente com aborto, como também com preconceito. Ou seja, o acesso à educação e a meios contraceptivos, poderiam eliminar pelo menos a metade da demanda por aborto no país. Um outro setor onde a maioria das igrejas no país é apologista da ignorância e da desinformação. Aonde está o seu Deus agora? Por acaso ele está feliz e contente? Fazendo de conta que o completo celibato faz a alegria dos casais pelo mundo afora? A menos que queiram perpetuar a espécie com 200 filhos? Ou está brincando de esconde-esconde na fila do hospital público? Enquanto mulheres aguardam pelo procedimento de curetagem, enquanto restos de placenta apodrecem dentro de seu corpo. Mas o culto à hipocrisia religiosa é um direito constitucional praticamente sacro, protegido contra qualquer forma de crítica ou tributação. O direito ao planejamento familiar e à sobrevivência sanitária dessas mulheres é um pêndulo inquisitório que pode te condenar entre o pecado, o crime ou até a morte. Tomando essa pesquisa como base, mais ou menos metade dessas mulheres buscam cuidar dos médicos após os procedimentos de aborto, encarecendo os serviços públicos. Talvez ainda mais que se os abortos fossem legalizados. Se você crê em abstinência ou tem paciência para ser corno, o problema é seu. Vá condenar métodos contraceptivos e esterilização lá para dentro da sua igreja. Aliás, dentro da igreja, que Deus é esse tão ignorante que tem tanto gosto pelo sofrimento humano a ponto de negar a mulher cuidados tão óbvios. E quanto ao aborto, legaliza logo essa porra. Se você acha aborto errado, não aborta. Pronto. E quanto aos dados da pesquisa, as meninas que morreram, seja por causa do procedimento ou por medo de procurar um hospital, não tiveram chance de responder nenhum questionário. Não declararam acreditar em Deus ou não. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Não tem 5 Não tem 5 Não tem 6 Não tem 6 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 A CIDADE NO BRASIL